Bom pessoal, tudo bem? Estou saindo aqui de casa, vou até na farmácia comprar um medicamento. Estamos chegando a um ano aqui em Portugal. Resolvi fazer esse vídeo para falar sobre sete pontos importantes que você tem que refletir e você tem que conhecer quando você decidir vir para Portugal. Então eu vou falar sobre esses sete pontos. Enquanto eu dou uma caminhada aqui, vou lá comprar meu medicamento. Espero que o vento não atrapalhe muito, mas eu botei um microfone de lapela aqui também que eu acho que talvez não pegue muito vento e talvez ajude a captar um áudio legal. Eu estou aqui na rua da minha casa, onde a gente comprou um imóvel agora e vamos fazer o seguinte, eu vou falar de peito aberto para vocês alguns pontos muito importantes que vocês precisam verificar quando vêm aqui para Portugal. Eu vou falar sobre a nossa experiência, sobre a minha experiência em relação a esses tópicos aqui em Portugal. O primeiro tópico, ele é um tópico que as pessoas discutem muito que é a questão do clima. Então eu vou falar sobre dois pontos importantes que um ponto é o ponto positivo é que o clima aqui em Portugal, ele é bastante ameno principalmente se comparado com outros países aqui da Europa. As estações são bem definidas e a mudança é muito significativa quando começa a mudar por exemplo, do inverno para a primavera as folhas começam a aparecer de uma hora para a outra as folhas aparecem muito rapidamente. Eu estou passando aqui atrás do colégio esse é o colégio Esra de Queiroz é uma das possibilidades que a dívida pode ter de segundo grau. O outro também bem pertinho daqui é o Rocha Peixoto vou mostrar para vocês aqui a biblioteca que é do outro lado. Isso fica a uma quadra da nossa casa. Ali na esquina tem outra escola que é uma escola primária. Está vendo lá onde estão as crianças? Lá são as escolas primárias. Lá é uma escola primária. Mas vamos falar então sobre a questão do clima. Portugal tem as quatro estações muito bem definidas e isso é muito legal e muito importante vocês entenderem que apesar de não ser tão quente assim no verão e não ser tão frio assim no inverno tem alguns locais por exemplo no verão que tem bastante calor principalmente no interior como em Braga e alguns locais a lentejo também é muito quente podendo chegar até os 40 graus em alguns momentos. Na região do Setúbal muitas vezes a temperatura pode ser bem alta também para as crianças. Mas no geral existe uma questão importante para se entender a diferença entre o litoral e o interior de Portugal. No litoral de Portugal dificilmente é muito quente e dificilmente é muito frio. Já no interior pode ter locais bastante frios principalmente locais mais altos como Bragança, Viseu, a Serra da Estrela mas a parte do litoral a temperatura não varia tanto chegando no máximo no inverno de frio chegar a 2, 3 graus isso de madrugada. Mas durante o calor durante o verão aqui no litoral dificilmente dificilmente as temperaturas passam muito dos 30 graus tem alguns poucos dias que passa dos 30 graus mas no verão em torno aqui onde eu moro na pova de Varzim normalmente fica em torno de 28, 30 graus 27 mas é uma coisa assim bastante tranquila e principalmente à noite à noite a temperatura cai um pouquinho e o ano passado o verão que nós passamos o primeiro verão que nós passamos aqui no passado praticamente não precisamos nenhuma vez sentir falta de ar-condicionado isso é uma coisa muito boa contudo tem o lado negativo do clima que é a questão da umidade que tem alguns locais do Brasil que são bastante secos outros são bastante úmidos a região de Brasília de Goiás é muito seco e talvez as pessoas que não estejam acostumadas com a umidade podem sofrer um pouquinho com a umidade aqui em Portugal que é mais elevada do que em muitas regiões do Brasil só que com a umidade vem um outro problema também que é a questão da posição solar dos apartamentos eu fiz inclusive até um vídeo falando sobre isso para quem está acostumado com o calor e com o sol como é importante ter um morar no local com uma boa exposição solar principalmente voltada para o sul e para o poente tentando evitar o norte e o nascente então em relação ao clima tem um vídeo específico aqui no canal também que eu falo sobre isso mas como é que foi a nossa adaptação aqui em Portugal em relação ao clima nós não tivemos nenhum tipo de problema em relação ao clima até porque o primeiro apartamento que a gente morou ele era muito tranquilo porque ele tinha uma certificação energética A e ele tinha uma exposição sul e norte então nos quartos sempre tinha uma exposição solar muito boa só que tem muitas casas muitos locais que as pessoas passam muitos problemas com a umidade dentro de casa com um mofo mas eu não vou me alongar muito nesse ponto até porque esse vídeo não é só sobre a questão do clima que pode ser desconfortáveis principalmente durante o inferno vamos para o segundo ponto o segundo ponto também tem um lado positivo e um lado negativo o segundo ponto positivo é a questão do acesso à saúde Portugal tem um sistema de acesso universal à saúde que funciona muito bem e normalmente quando as pessoas conseguem ter um médico de família o acompanhamento que a gente consegue ter ele é muito bom normalmente as consultas são bem rápidas existe um agendamento bem interessante em relação à questão das consultas é muito bom a questão dos medicamentos porque o governo tem uma intervenção quer dizer tem uma cooperação do governo em relação ao pagamento dos medicamentos que são prescritos pela área da saúde então a saúde nesse sentido ela é muito boa tem um lado negativo na questão da saúde que às vezes você não consegue um médico de família tão próximo assim de onde você mora então esse é um aspecto que pode ser um pouquinho mais um fator mais complicador em relação à questão do acesso à saúde mas também existe a possibilidade de fazer um seguro saúde e você conseguir poder fazer exames e a médicos especialistas pagando taxas reduzidas lógico sempre você vai pagar uma taxa então a saúde ela é um ponto positivo por um lado e um ponto negativo por outro mas mesmo assim Portugal tem uma expectativa de vida muito alta o terceiro ponto que tem um ponto positivo e um ponto negativo é a questão do custo de vida Portugal tem um custo de vida relativamente menor do que a grande maioria dos países europeus então a maioria dos custos aqui são bem reduzidos comparado principalmente com a Inglaterra Alemanha França mas isso tem um outro lado negativo que é a questão dos salários serem bem mais baixos comparado a outros países europeus também Portugal não tem o salário mínimo mais baixo da Europa tem outros países que são do leste europeu que tem salários bem baixos também mas não é o mais baixo mas comparado com os países que são do oeste digamos que seja a ocidental Portugal tem o menor salário de todos menor salário mínimo e o problema também não é só ter um salário mínimo baixo é que o valor médio de salário também não é muito alto o salário médio aqui em Portugal é de 1300 euros o que não é o valor muito alto para a Europa o próximo ponto é em relação a uma questão importante que é a questão tributária ela é muito boa para quem vem do Brasil com rendas e você pode se tornar um residente não habitual aqui em Portugal e poder ter vantagem tributária outra vantagem importante é a não bitributação é o acordo que o Brasil tem com Portugal de que você não será tributado duas vezes em cima da mesma renda então se você tem rendas no Brasil teoricamente você não seria bitributado mas isso é uma questão que tem que se aprofundar muitas pessoas cada caso é um caso e tem que tentar entender qual é a sua realidade existe uma vantagem na questão do custo de vida ser mais baixo do que outros países da Europa o ponto negativo é que existe uma crise imobiliária em Portugal pessoas dizem que existe uma bolha outros dizem que não tem inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre isso também mas é uma questão que você tem que levar em consideração o mercado ele pode se tornar muito volátil na verdade ele está volátil mas está volátil para cima os arrendamentos tem aumentado muito nos últimos tempos eu tenho um vídeo também que fala sobre a questão dos arrendamentos e da compra de imóveis eu não queria comprar imóvel acabei comprando por uma questão muito simples eu estava muito preocupado com essa volatilidade e talvez não conseguir o arrendamento no local em que eu precisava ter o arrendamento nitidamente por causa da Júlia a questão logística ela é muito importante para mim nesses próximos três anos que a Júlia vai fazer o segundo grau ela está perto do colégio do curso que ela quer fazer para mim é muito importante para que eu e a Denise tenhamos mais liberdade de poder viajar outro ponto muito positivo é que Portugal é um país muito acolhedor principalmente para nós brasileiros você chega aqui e você conversa você fala em português com as pessoas pode ter um pouquinho de diferenças em sotaque algumas palavras mas nitidamente principalmente aqui do norte as pessoas são muito acolhedoras então nós fomos muito bem acolhidos aqui e até agora não tivemos nenhum tipo de problema em relação a lidar com os portugueses existem pessoas chatas existem pessoas mais amáveis mas no geral fomos muito bem acolhidos aqui o ponto negativo em relação a esse mesmo ponto é o aumento da xenofobia que também pode acontecer em determinadas circunstâncias mas eu considero que esse é um problema que aflinge todos os países do mundo inclusive o Brasil que tem muita xenofobia dentro do próprio Brasil em relação a nordestinos em relação a venezuelanos então não tem muito como querer criticar e avaliar Portugal em relação a questão da xenofobia nesse sentido outra questão muito importante outro ponto positivo é que Portugal tem cidades lindas e maravilhosas você conhece eu conheci muitas cidades inclusive eu tenho uma lista de uma playlist de cidades aqui de Portugal que é muito interessante você conhecer mas assim as cidades são muito bonitas as paisagens são muito lindas aqui em Portugal eu acho que isso é um ponto muito positivo tu morar num lugar bonito num lugar agradável pode fazer toda a diferença também da tua qualidade de vida Portugal nesse mesmo ponto Portugal ainda tem desafios muito grandes de desigualdades sociais e é a questão de renda as pessoas estão empobrecendo e o governo tenta cada vez mais conseguir fazer com que diminua a desigualdade entre as pessoas mas o problema é que Portugal não consegue evoluir muito economicamente e fica mais difícil se tu ter mais igualdade se tu não tem uma condição econômica que favoreça isso então é a maneira com que eu enxergo Portugal em relação a isso não vejo aspectos positivos negativos de tentar diminuir a desigualdade mas se você tenta diminuir a desigualdade fazendo com que todo mundo fique mais pobre eu acho que é uma coisa ruim mas eu vejo que Portugal tem uma preocupação muito grande em não deixar as pessoas desassistidas inclusive ontem a Denise hoje a Denise estava olhando pela janela tem um sistema de alimentação que leva alimentos para pessoas que não conseguem sair de casa então existem várias questões sociais aqui que são bem atendidas eu não conheço muito bem todas elas ainda mas eu sei de algumas inclusive bancos de alimentos que fazem com que as pessoas que possam ter algum tipo de problema de nutrição ou falta de comida conseguem se abastecer também então isso é um aspecto muito importante não tentar reduzir a desigualdade mas fazer com que aqueles que sejam muito desiguais tenham as condições mínimas de poder ter uma vida digna aqui em Portugal outro aspecto muito importante que eu considero é que se você ficar aqui em Portugal cinco anos de maneira legal você tem direito a cidadania portuguesa isso é uma coisa muito legal muito importante porque com essa cidadania você se torna um cidadão europeu e você pode morar em qualquer lugar da Europa ou ficar aqui mesmo em Portugal com todos os direitos e deveres que a cidadania portuguesa traz para você e nessa questão da cidadania de você se tornar um português traz uma questão que eu já falei um pouco atrás que é a questão dos problemas econômicos aqui em Portugal os empregos eles não são empregos que consigam fazer com que você tenha um desenvolvimento financeiro grande eu não estou dizendo que não consiga tudo que é lugar do mundo existe oportunidades e você consegue se desenvolver e evoluir financeiramente mas talvez aqui em Portugal isso seja mais difícil do que em outros lugares prova disso é que 70 mil portugueses saem todos os anos de Portugal para ir morar em outros países como em França Alemanha Inglaterra Bélgica então comprova que Portugal ainda tem que conseguir maneira de atrair as pessoas a ficarem aqui em Portugal existe inclusive até um programa para tentar fazer com que os imigrantes que saíram de Portugal voltem para Portugal bom e o que eu estou sentindo em relação a viver aqui em Portugal a princípio é muito simples morar em Portugal é como se você morasse no interior do Brasil mas estando na Europa tendo acesso mais tranquilo mais fácil as questões de infraestrutura principalmente internet sistema de saúde sistema de farmácia mercados as redes que trabalham aqui elas fazem elas atendem o país inteiro então não existe muita diferença entre os produtos e os preços que você vai encontrar lá no Algarve ou que você vai encontrar aqui no norte de Portugal no interior de Portugal as cidades menores elas têm uma infraestrutura sempre de transporte para poder chegar e sair de lá então são aspectos assim bastante importantes como nós estamos vivendo aqui está muito tranquilo a nossa vida aqui em Portugal e uma das grandes vantagens que a gente tem aqui estando em Portugal é poder viajar para outros países nós já saímos daqui nós vamos perto do aeroporto do Porto a gente já viajou para a Espanha já viajamos para a Inglaterra eu vou viajar agora em julho com a Julia para a Seul vou ter que pagar essa dívida com ela que eu prometi para ela quando ela fizesse 15 anos ela poderia escolher uma viagem então ela vai eu vou levá-la para a Seul e em seguida eu conseguindo fazer o que é a dívida tem uma questão de organização fácil aqui a gente vai poder viajar muito mais ainda para conhecer muito mais aqui da Europa se você está pensando em sair do Brasil e vir para cá pense que o planejamento financeiro ele é fundamental as questões de visto questões burocráticas de documentos elas podem ter seus desafios mas não é nada demais pessoal não é nada que que seja tão difícil assim de ser feito é tudo com calma e tranquilidade se consegue o grande desafio mesmo é chegar aqui e conseguir um arrendamento ou comprar um imóvel para ajudar vocês nisso eu tenho parceria eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário que eles ajudam a conseguir um financiamento bancário mesmo que você não tenha rendas aqui em Portugal que suas rendas sejam do Brasil mesmo que você não esteja morando em Portugal você consegue comprar e financiar um imóvel aqui em Portugal então eu espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco mais a vocês agradecer muito aos membros do canal que sem vocês eu acho que esse canal não teria sentido os quase 200 membros que nós temos que participam do grupo do WhatsApp que compartilham informações que compartilham conhecimentos é muito bom muito importante para mim eu vou ficando por aqui cheguei na minha farmácia mostrar para vocês aqui é a parte do centro aqui da pova de Varzim vou ali comprar o medicamento agora depois eu volto para casa espero que esse vídeo tenha sido útil para você vou deixar aqui do lado dois outros vídeos que falam sobre questões importantes aqui de Portugal e também uma playlist de conselhos aqui de Portugal valeu pessoal obrigado e até a próxima um abraço e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti